No estacionamento do shopping está o Sebrae Móvel, com atenção para a microempresa individual, o MEI, direcionado para quem tem dúvidas ou dívidas sobre a declaração anual. Caso não seja feita a declaração anual, ela pode não conseguir, por exemplo, um parcelamento de débitos, caso tenha débitos anteriores. Se for mais de dois ou três anos sem fazer a declaração anual de rendimentos do MEI, pode servir a cancelar o CNPJ. De 14 a 19 de maio, acontece a Semana MEI no Sebrae de Barretos. Com o intuito de estar realizando essas declarações anuais do MEI, os atendimentos e as orientações também para o MEI, com capacitações também, atendimentos coletivos, tudo nessa semana do MEI. Dúvidas de como ser MEI, os processos para abertura de empresas, com esclarecimentos e orientações. Toda a orientação na parte de gestão do negócio, abertura, formalização, independente do porte da empresa ser MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, é o nosso papel orientar.